Quem que não fez a abertura ainda? O Henry Jen. Pode fazer a abertura? Olá, está começando o no... Desculpa. Olá, pessoal, está começando os Jogos Mortais. E o tema de hoje é com o nosso querido e amado futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Amado. Hoje a Luara representa o nosso amigo alfinete. Minerato representa a Evandro. Vai, time. Wendy. Diego Becker, obrigado. Eu odeio pessoas que têm que falar o sobrenome. Camila representando o Rabin. Está com a mão presa? Está presa. Meu áudio está chegando aí que acho que escapou. Está chegando e está enchendo o saco também. Olha, Rabin. Não fala assim. O alfinete é das poucas pessoas que eu gosto no pânico. Mas eu gosto também, por isso que eu faço piada. Começando com o Luara, que nunca acertou nenhuma pergunta. Qual novela da Globo deste ano tinha como título um bordão do Galvão Bueno? Responde rápido. Não sei, é pra ver. Responde rápido. Ah, oi. Como que ele fala? Não sei. Responde rápido. Olha isso. Olha isso. Olha onde cresceu. Falei aí. Responde rápido. Eu não sabia. Mas fala qualquer coisa. Qual o nome do espaço em que os lutadores do UFC usam para se degladiar? Ah, é. É, liberato. É, hindi. Mano, se for errado, o certo seria o quixógono. São oito lados. Wendy, qual animal é dotado no maior pescoço no reino animal? Ai, 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 ai. Maior pescoço? Ai, é girafa. Mas olha onde já tá o tamanho. Tá na barriga. Camila, além de ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já apresentou um famoso programa de TV. Qual o nome? Não! Vai logo! Responde, pelo amor de Deus! Big Brother? Para a bolinha! O certo seria o aprendiz. Ah, ele que fez. Ele que fez. Não acredito. O formato comprado. Não, calma. Tô confusa. Não é o cara daqui do Brasil que fazia o aprendiz? Mas é porque eu aprendi isso em todos os lugares do mundo também. É que nem, tipo, a fazenda. Você lembra aquele cara? Apalooza e manga larga são raças de qual animal quadrúpede? Vai, quadrúpede! Camiseta. Vai, eu sou camiseta. Camiseta. Você não falou manga larga? Camiseta. Nossa! Você não falou isso? Ele falou manga larga. É o quê? Cavalo. Só naquela posição lá que eu fico quadrúpede. Ah, enfim, hein? Quantos anos estão presentes em um século? Pai, você sabe essa. Século é 10 ou é 100? Ou é mil? Eu acho que é 10. Vai, você tá 10. É 10? Não, um século são 100 anos, não 10. Mas, ah, seria a década. Ai, putz, sou muito burra, gente. Qual o satélite natural da Terra? Ai, ai, ai! Ah, não é possível. De novo eu vou sair em primeiro? Pode ir, sou Arnaldo. Fala na cara, não, meu. Eu nem respondo. Eu saio porque vocês não se colaboram. Vocês não põem o negócio direito, aí eu que tenho que ser eliminada. Aí eu não apareço. Você quer ficar aparecendo? Eu quero. Então fica aqui, ó. Fica encostada aqui, quietinha aqui, ó. Só pra você aparecer. A gente não tem mexiga reserva. Mas eu posso passar a minha pra ele. Se for o problema, porque a Wendy é importante pro quadro. Sou muito. Desculpa, tchau, Diego. Eu gosto que ela fica brava de verdade, ó. Lógico, três semanas que eu não apareço. Opa, opa, calma aí. Temos novas informações. Só escapou. Não, estourobe, chega. Só escapou. Opa, opa, temos novas informações. Parece que rasgou mesmo a bexiga. Você vai ter que ir embora. Obrigado pela sua participação. Não, mas eu não vou ficar aqui no canto. Ah, obrigado. Não, vou ficar no canto ali. Eu foda, não. De vez em quando, vai lá e mostra ela. Que deformidade córporea possuía Quasimodo, de Notre Dame? Não, não vou ali, é maldade. É maldade. Dor de cabeça. Ai, mano, isso dói demais. Escapuliu. É maravilhoso. O que você respondeu? Dor de cabeça. Você está louca? E aí, Rabin, está de boa? P***, cara. Não é legal fazer isso aí, cara. Tchau. Como eu não tenho problema de carência, gente. Estou embora. Alfinetou na cara dura. Ah, não estou nem aí. As pessoas gostam mais de mim. Eu já estou aqui há muito mais tempo que você, meu amor. Agora temos a rodada final. Eu estou na rodada final, meu p***. Já tem essa luz. Qual o apelido de Ernesto Guevara de la Serna? Explode qualquer coisa. Vai explodir. Ernesto o quê? Fala de novo. Então espera. Não, não tem que esperar. Ernesto Guevara de la Serna. Tá, Pelé. Não. Não é Pelé. Pelé. Ué, filho, você não falou qualquer coisa. Tá bom, mas fala mais rápido. Se meia, meia, meia é o número da besta, qual o número da meio besta? Nossa, mas aí cê, cê, cê tá me conflituando. Não, não, bolita. Vai me ver a pô. Me ver a pô. 330. Errado, certo, seria 333. Ai. Era só dividir no meio. Em qual ano Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar? Fala qual que é, Ernesto? Fala qual que é, Ernesto? Não, não, você me deixou nervosa. 1.820. Ah, meu. Ah, cê tá me tirando. O quê? 1.820 tinha Oscar. O Leonardo Da Vinci é aquele que pinta. É Leonardo DiCaprio. Ah, tá. Meu Deus. Desculpa, eu juro por Deus que eu ouvi Leonardo Da Vinci. Que programa Sílvio Santos apresenta nas noites de domingo? Programa... O programa do jogo dos pontinhos, não é isso, hein? Errado seria o programa Sílvio Santos. A animação, a dama e o vagabundo, é protagonizada por quais animais? Vai, responde. Não sei. É aquele cara lá, não é? Como chama aquele bicho? Como chama aquele bicho? Dinossauro. Dinossauro. Não é. São dois cachorros. É uma cadela fina e um cachorro vira lata. Eu quase soube. Você não teve infância, eu acho. Ah, mamãe, eu tô nervosa. Eu tô aqui. Minerato, qual a capital da Argentina? Você sabe, Minerato? Ah, Argentina. Entendi. É... Buenos Aires. Acertou. Quantos gols a Alemanha fez contra o Brasil na última Copa do Mundo? Isso é muito fácil. Não. Seis, seis, seis. Não. Seis é um. Foram sete. É melhor eu ficar de frente ou de costa? É melhor você ficar calada. Se um rato tem quatro patas, quantas letras tem a palavra aranha? Sete. Errado, certo seria um seis. Onde você chegou à conclusão? A-R-A-R-I-N-H-N-H-A. 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 Tá certo. Em que país estão situadas as três principais pirâmides da Antiguidade? Nossa, olha o barulho! Paris! 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 Falei, você me deixou nervosa. Não, mano, não se mexe no controlo. Não é Paris, o certo seria Egito. Qual é a sigla que representa o código de endereço postal? CPF? Não. Não é CPF, o certo é CEP. Ai, CEP! Fiuk e Cleo Pires são filhos de qual cantor? Fiuk? Alberto Carlos? Tá muito forte! De que era feito o Pinóquio? De nariz! Ele não era feito de nariz, era feito de madeira. Se eu quiser conhecer a estátua da liberdade, para qual cidade do mundo eu devo ir? Cuidado, mais fraco! Mais fraco! Londres! Sei lá, é Londres? Não é Londres, Nova York. Qual é o nome de um dos criadores do Facebook e atual dono do WhatsApp? É o Jobs? Não, o certo seria Mark Zuckerberg. Que nome se dá o ranking que lista os assuntos mais comentados do momento numa determinada rede social? Responde! Responde isso! Guinness Book, sei lá! Guinness Book! Não. Qual o nome do mosquito transmissor do vírus da Zika, Dengue e Chikungunya? É a Aedes aegypti? Oi? A Aedes aegypti? Aegypti. A Aedes aegypti. Qual religião pertence ao país do Vaticano? Qual o nome do processo seletivo aplicado aos que desejam cursar uma faculdade? Nossa, não deu nem tempo de eu pensar. A Aedes aegypti. Ah, ganhei! Pelo menos minha família vai ficar orgulhosa disso, né? Que eu ganhei. Se continuam acertando nenhuma. Mas eu ganhei alguma coisa. Qual orgulho que se tem disso? Ganhei. Eu ganhei uma hérnia. Encerrem aí de jeito que vocês quiserem. Salve! 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 Obrigado.